Pau de Campo Grande, Antônio Lacerda. Coronel Francisco Libório Silveira, o diretor adjunto do DETRAN de Mato Grosso do Sul. Também agradecemos a presença do diretor-presidente do IMASU, André Borges Barros Araújo. Destacamos também a presença dos senhores militares no palanque oficial, o general de brigada Ramon Marçal da Silva, comandante da 9ª Região Militar. General de brigada Cristiano Pinto Sampaio, chefe do Centro de Coordenação de Operações do CMO. Capitão de Mar e Guerra, Robson Esteves Francisco, chefe de operações...